Eu sou Rafael Calais Gaspar, eu sou aluno de doutorado aqui na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, no Laboratório de Biologia Molecular do Exercício, sobre orientação do professor José Rodrigo Paulinho. Minha pesquisa de doutorado envolve o efeito do exercício físico no acúmulo de gordura no fígado. Então, como nós podemos observar aqui, animais magros apresentam pouco ou quase nada, acúmulo de gordura no fígado, porém, quando o animal é obeso, essas marcações em vermelho mostram o acúmulo de gordura no fígado, porém, quando o animal é obeso e ele realiza exercício físico, nós observamos uma redução significativa e uma melhora na homeostase glicêmica desse animal. Então, é mais ou menos isso que eu desenvolvo aqui na Unicamp e é por isso que eu ganho uma bolsa de pesquisa. A importância da bolsa, porque ela é o nosso salário, então com ela nós pagamos as contas, a moradia, a alimentação, e para alguns a estadia aqui na cidade, no meu caso é diferente, porque eu sou de Limeira. Além disso, a ciência na área do exercício físico eu considero algo muito importante, porque nós sabemos que hoje 50% da população brasileira é considerada sedentária. Então, assim, apesar de ser uma informação meio bem consolidada, né, que fazer exercício é importante, fazer exercício é importante, mas as pessoas não andam fazendo exercício. Então, nós sabemos que a prática regular de exercício físico tem uma melhora significativa na saúde das pessoas, né, e consequentemente uma redução do custo da saúde pública de modo geral. Outra informação importante que eu considero é que nós pós-graduandos, no futuro, nós seremos docentes, né, de diferentes universidades. Então, o investimento na ciência também é um investimento para o futuro, onde nós pós-graduandos participaremos do processo de formação de outras gerações.